Super DJ Michel. Prepare-se, após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender. Tanta beleza e muito som, vem aí. Novo cineral, o supremo som do amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O supremo, vem aí. DJ Michel. O campeão. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. O seu beijo molhado, vou matar minha sede. Opa! Alô, Jota! E aí, Cusco Bata, um buraquina, mano, de boa. A gente chega junto aqui, aniversário. Aí, da casa do suco natural do Birika. Alô, Birika! O Alexei! O supremo som do amor. Você quer vir, vem. Vem, minha filha. E o Michel chega junto. Aqui no Acústico, papai. Alô, Falcão Cineral. Você é a mulher da pólvora, tá aqui comigo. Obrigado. Alô, Rio. Só na mana, papai. Josino! Josino Matinas, meninas aí do Charga Imperado, já chegando junto aqui com a gente. Obrigado. Alô, Lequino! Como é que é, Lequino? Nossa, que bizarro! Mala, que bizarro! Lá do Jurunas com a gente. Todo mundo reunido aqui, ó. Ei! Tudo entre a gente pode acontecer. O amor do pedaço, dentro de prazer. Vem, no Biu, Danai, com a gente, o Babinho. A escolha é sua. Qual é a parada, Biu? O sol é noite. Alô, Tião! Ei, Tião, chega junto aqui, Tião, rapidão. Vem, te atraio, que eu ganho, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu braço. Sou do amor. Se te apanhar. Se mal saudade aqui com a gente, o Baratequino. Pará pra cima! Robe-se a Cris! Tá aqui com o Michel. Vamo lá! Deixa eu te clamar Só um pouquinho Sou um galo Sou um galo Sou um galo O que te ofereceu Jamais ofereci a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você ligou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar E aí Rodrigo, tá com a gente, Rodrigo? Vai! Você me perder Não deu valor em mim Essa música é da senhora também Dona do dissonar Não vou mais chorar Não vale a pena Olha o Raimundo do Gelo com a gente Mas vou encontrar O Supremo O som do amor Alguém que pode amar Aí você vai saber E perdeu E perdeu Um grande amor Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei E eu acreditei em você Eu sempre amar Caso elétrico, hein? Caso elétrico, hein? Caso elétrico, hein? Se você me perder Como encontrar Nosso amor Vai! Caso complicado de se entender Essa galera da Vila da Bar com a gente Tá aqui com o Michel, obrigado Meu parceiro Marrom do Barreiro Alô Lia do dedo, bora Lia Bora recordar o tempo do chucatão, vai Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querida a gente Amigo Pecheio, bora Tá aqui com o Michel, obrigado Vora da Negra, foi! Vem a ser que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Olha aqui que aparece essa música aí pros seus filhos Pecheio, bora Amigo Falcão Sineral E o patriarca do Daniel Mídia Mulher da Pólvora Para Rio Nosso amor Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor E aí Como é que é? Como é que é? Ei! E aí! E aí! E aí! Longe 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 Rodrigo Rodrigo Longe 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 Abraço Longe 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 Você se entrega pra mim Sem ter oração É tanto amor que não dá Pra nenhum jibim Eu amo Som do amor Cuidado com a mídia Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver E aquele louco, cara? Louco desejo por você Olha ali, é dedo temperado, viu? Mais uma noite sem te ver E aí, Marrom? Grito teu nome bem alto ao vento Ei, Jay Michel Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até maçucar Mas só assim, meu amor, sem te amar Eu vou te amar Eu sei te amar DJ Michel DJ Michel E é pra recordar, vai Não sei aonde estás nem por onde vais Só sei dizer que te perdi Lembranças contidas num belo passado Um sonho perdido Um sonho perdido e que não volta mais É gosto frequente Aqueles momentos De abraços e beijos E muito amor Falei com o Rogério Ficou na história o teu nome marcado Eu guardo no arquivo do meu coração E aí, Marrom? E aí, Marrom? E aí, Marrom? Não sei aonde estás nem por onde Falcão Cineral Falcão Cineral Falcão Cineral Falcão Cineral Meu amor Fala, Marcelo Rio Tá com a gente Tá por aqui, curtindo de boa Vamos lá Um sonho perdido e que não volta mais Vai! Mota, né, grafão! Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui... Eu ontem fui rever o meu amor Bora, Cátia Balanino E ela mais linda ficou Tão doce, tão doce e tão beijos Tão doce e tão beijos E aí, Marrom? E aí, Marrom? Tão doce e tão beijos E aí, Marrom? E aí, Marrom? Fala, Marrom? Fala, Marrom? Fala, Vineira! Puxa, Vineira! Vamos lá! Eu, preciso te ver novamente Vai dela, mostra! Você ficou tão diferente Mostra, turma! Diz meu bem onde foi que errei Diz Se fiz algo errado Diz Márcio considerado com a gente É verdade Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Canta aí, vai Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo E o que? A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Bora! Fala abraço nosso amigo Renan Grande Renan de Barcarena Um abraço aí do DJ Michel do Cineral aqui Renan Tamo junto meu irmão Não acredito em mais nada do que você diz Porque você já mentiu demais pra mim Você usou e abusou Japonês do amor Japonês do amor Ele tá falando Bora viu? Os caras chegam juntos Me digo não Agora você quer voltar Obrigado pelo presente Já vai usar Mas não adianta Porque já lhe conheço bem Você não acreditou na minha paixão Pela segunda vez Lhe digo não Amiga Cítia Não deixo mais Alô Cítia Não deixo mais você Brincar comigo E aí meu amor Lhe dei amor E pra você Nem fui amigo Você fez do meu coração O que bem me quis Siga seu rumo E me deixe tentar ser feliz As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje são pura recordações Aqui Vamos lá Toda vez que penso E aí Que você já me esqueceu Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande Amigo Felipe Mix com a gente O mal Felipe abraça você Meu coração De alegria então sorri Pois não esquece de ti Meu amor Minha paixão Meu violão Me convida pra tocar E eu começo a dedilhar E buscar inspiração E aí Falcão Nesta canção Sei que você vai lembrar E quem sabe Fala ali a dedo digital A dedo Temperar E o que? Ainda me lembro Que você me adorava E a noite me beijava Até antes de dormir Eu era louco por você E não sabia Tudo certinho japonês Que você pudesse um dia Dizer adeus E partir Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Bora japonês Eu preciso me contar Tá chegando a vinheta do japonês Olha Minha vida é um amor Viu da like? Eu não quero mais brincar Bora chau Eu não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Vem amorzinho Me dá teu carinho Peixinhos cansavam de mel De penancola De cocora escola Fazendo amor de papel Vem amorzinho Me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola De cocora escola Fazendo amor de papel E a mamãe Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si sem dó no sofá Não são notas falsas Pra lhe conquistar São todas certinhas Pra lhe musicar Vem amorzinho Vem amorzinho Me dá teu carinho Teu carinho Peixinhos com sabor de mel De penancola De penancola E a mamãe e o papai saírem pra lhe musicar Que a paz já não representa nada Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que... Amiga Cláudia da Academia Belfort Tem que o Michel Obrigado Cláudia Vamos lá E crianças Possam brincar Sorrindo cantar Soltar seu perfume de amor pelo ar Há dois mil anos atrás Então na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas do que nunca Na voz de muitas pessoas Que acreditam que o amor existe E que a gente Já possa viver Já possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças Já possam brincar Sorrir e cantar Soltar seu perfume De amor pelo ar E não de voltar Falando de amor De amor De amor É saudade Verdadinho, meu irmão Vamos lá Oi Como é Que o nosso amor Passou Passou, passou Falcão Tão de repente Bora Rio Sem uma del Rio Rio tá no setor Fiquei tão sozinho Aqui A lixo pescar E agora Fico tão triste Passando Passando J.K. E Jogui com a gente Hoje nos lados E Vai tomar honra com o Michel aqui Para o que é Jogui? Sem seu amor Ei Vem Não puxas de mim Meu amor, meu grande amor Espero que você volte Pois os meus braços a te chamou a história Querendo abraçar Para Marrom, como é que é Marrom? Com paixão Agora Fico tão triste Pois não existe Sem seu amor Vem, não fugias de mim Meu amor Passando Felipe Mix O homem das vidas aí O homem que posta aí O CD ao vivo aí do Michel, do Sineral Obrigado Felipe Mix, vamos juntos Pois os meus braços a te chamou a história Estou E volte atrás E volte atrás, meu bem Alô, que bichão Com seu mistério Zeca da Sol e Cátia O casal do amor De dizer Quente que tão bem Amanda Amanda tá amando, hein Amanda Acho que ela é casa agora Eu quero te amando, eu quero te amando, eu quero te amar com a força de que eu for capaz A sua história em cada sucesso Agora vem você de novo E voltar pro seu lado E reconstruir o sonho que só fez de nós Sineral Sineral Vem com teu sorriso largo Adoçar o amar O que essa ausência A mulher da pólvora Vem beijar-me novamente Tá preparado, bufeste? Com seu beijo quente Que tão bem me Repara que vai ter pólvora Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Só na qualidade Vamos lá No fundo do espelho Onde você se vê Olha o homem que comanda o cheiro verde Lá no barreiro, meu irmão E aqui com o Michel Vamos lá Seus olhos vermelhos Deixa o patriarca, vai patriarca Vamos jamais apagar Pra cima, mídia, vai Vai que ele não tem ciúmes A esperança Que ela tem no olhar Solta Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela Rob, isso é Cris, bora, meu irmão É a Cris principal Só presta a porra Por coisa tão pouca Você não tem no olhar Alô, Falcão Um abraço do Joãozinho Sinaldo Bratinho Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão Sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brigar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão Sempre Sempre só Sempre só Pra recordar, senhor Outra vez volto sozinha No lugar Que era de nós Te procuro sem te ver E só escuto a tua voz Não vai chorar, Té No lugar que era de encontro Só encontro Desencontro E a saudade de você Ando sozinha Nos lugares Que eram nossos Pra repetir Que perderam o valor Sem você Vamos lá Madrugada Mais calada Do que nunca Vem chegando Pra dizer Que é inútil A minha volta Nessa volta A procura De você Bora, japonês Bora dançar Meu irmão E é o Michel Aqui na Cusco Bar Pra você A senhora Ei Outra vez Essa galera da Vila da Barca Com a gente Tá por aqui Curtiu de bom É de nós Bora, Falcão Olha o Rodrigo Já por aí Ele só escuta A tua voz Bora, Biu da Nike Como é que é No lugar Que era de encontro Só encontro Desencontro E a saudade Meu casal considerado Biu da Nike E os japonês E os japonês do amor Alô Rodrigo Vai te bom Perderam o valor Sem você E aí Aninha Madrugada Madrugada Mais falada Do que nunca Vem chegando Pra dizer Que é inútil A minha volta Nessa volta A procura De você Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Desamor Procura agora Cadê você Cadê você Que já não vejo mais Cadê você Que me tirou a paz Eu procuro mais Cadê você É saudade É doido mesmo Venha ver meu amor O que foi que você fez comigo Venha Eu não sei o que fiz Pra poder Merecer tal castigo Veja bem meu amor Essas marcas Que trago no olhar Tanta saudade Saudade Você não sabe Marcas de chorar Bora dançar Bora lá Chegue perto Pra ver Essas rugas Cadê o farofa Que trago no rosto Pode crer Meu amor Foi desgosto De perder você Você foi Para minha razão O caminho A certeza A paixão Hoje é saudade Tenho vontade De voltar Atrás Bora! Quero tudo De novo Quero os dias Quero as noites Ao teu lado Quero o fogo Nos teus olhos Cheios de paixão Quero as coisas Mais simples Nossa casa Nossa rua Nossa vida aberta Crua Nossos filhos Nosso amor É só um braço Te joga a tela! Não me olhe assim desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Passou o J.K. Vissou aqui com a gente Considerado o Michel Tá aqui na coxa Bora, Vissou Amo você Que passou, passou Não me importa Bora, Robson! Do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Fundo Tudo que der Amigo Amigo Eu e você Eu e você Eu e você O resto Tanto faz O que passou O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala com você Quebra esse gelo E dá um beijo Amigo Amigo Rio Motodaxi Falcão Joãozinho Sineral Aqui com a gente Curtindo de boa E a mulher da pálvora Sempre te amei Padre arca do Antônio Mídio Eu começo Chega no Suprem Sei que errei Mas não foi Tanto assim Tente entender Deu uma chance Pra mais Eu e você O resto Tanto faz Sempre te amei Do começo Ao fim Vai Robes Sei que errei Mas não foi Tanto assim Vai Gostinho Vai Tente entender Japanês do amor Viu da Nike Eu e você O resto é tanto Mas não me olhe assim Amigo Andressa A esposa Mariana Aqui com a gente Também a Denise Quem é perfeito E quem por quem Opa Amo você Bora Vai Vai Só no gigado Só no gigado Só no gigado Assim 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 Vai E aí Sei que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tá doidinha, vai Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Tô apaixonado Por um outro Abinho Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde 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 demais Eu já que fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia a indução Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Lá de demais Eu já refiz meu caminho Lá de demais Você já perdeu meu carinho Cadê o velhinho? Isso estou passando só pra te dizer que é paz demais Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Ele é explosão Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Para que você ia pra cima Não para Final da história E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis citar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Hoje faço amor Como nunca fiz Como é que é? Perdo a cabeça E quem é seu fogo Eu tenho juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Norma em meus braços Faço sonhar Mas nem a mais Ai que tinha batido Parabéns pra ele Edião Por ter que esquecer Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Rodrigo do Guamá Meu irmão Olha só Pra cima vai Vira a viola E cante uma canção Pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida E de Deus De mim E de você Diga que você pretende Tudo deixar Que só lhe interessa Cada vida Poder me amar E ir morar Comigo Numa ilha Deserta Em alto mar Que tenha um barco Para piscar Olhar ao redor E depois voltar Que fique bem longe Da confusão Da vida agitada Da poluição E a tarde Quando o sol Se for E brilhar A lua Pradeando o chão Cháque de beirada Aqui com a gente Amigo Beleleu Tá por aqui Beleleu Só na mão Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Quantas luas eu vi passar Quantos dias eu vi nascer Quanto tempo pra te encontrar Vai chorar, Valgar Pra te conhecer Você que eu sempre sonhei E toda vida eu me esperei A metade que eu queria pra mim Que faltava em mim Quarentena Esse amor Que chegou pra ficar Preencheu o vazio Já vou um te amo Com letras gigantes No meu O homem da Guanabara chinou Eu quero teu mundo Guardado Comigo Eu deixo minha Para a Gleito Guardada contigo Gleito da Guanabara E chinoujo No agosto de Cuba Olha Essa ainda não cedeia Viva pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar Com tanto amor Como ninguém amou Amigo Cleito da Guanabara Aniversariando hoje Aqui no Agosto de Cuba Mas ele chinou Meu irmão Esse amor Que chegou pra ficar Preencheu o vazio Que eu tinha no olhar E gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo Guardado comigo Eu deixo minha vida Guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado E ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar Com tanto amor Como ninguém Eu sabia que a paixão Ia passar Mas o amor Era pra sempre Não havia com o que se preocupar Vai O futuro é o presente Todo dia era maior Nosso prazer Na mulher da pobre Só na talagada A cada segundo Você era quase eu E eu você E nós dois donos Do mundo Nós vivemos muito Além da emoção Tanta coisa boa Existe pra lembrar Uma história Escrita bem no coração Que o tempo Não vai apagar Porque ninguém apaga Um amor assim Quantas marcas ficaram Em você e em mim E se agora o destino Quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você Ou eu achar alguém Que nos faça sentir Uma nova paixão Paixão Acabe O amor Não morre Não Nós vivemos muito Além da emoção Tanta coisa boa Existe pra lembrar Uma história Escrita bem no coração Ó no coração Que o tempo Não vai apagar Bora Ela é baixina do canal Um amor assim Quantas marcas ficaram Para a baixina Como é que é E se agora o destino Quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você Amigo parceiro Nelson O homem que comanda O telão do tsunami Tá com a gente Alô Nelson Uma nova paixão Paixão Gente boa Gente nossa O amor não morre não Cadê a minha foto? Cadê a logo? Paixão Mas o amor não morre não Bora Escolha à toa Botei o meu carro na estrada Vai mídia Puxa mídia E por aí a rodar Tentando esquecer a saudade Só bem o DJ Negão 4K Tá com a gente aqui Tsunami Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você E aí? Com meu toca-fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro Sobre o negro O asfalto Rolavam As lágrimas tristes Desde alguém que Bora da São Jorge Que sofre por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Distante Bem distante De você Olha a nossa galera do sal aí Um dia eu Os caras derramando aqui, meu irmão Tá com o Michel Às vezes quando está comigo E aí, Mila Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh E aí, Marrom Como é que é? Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Vai Lá O que que a tela é? Bandido O Alexei Bandido Ei Fala gente, amanhã tem segunda-feira Ressaca A nossa segunda do palácio De toda segunda, meu irmão Amanhã Eu guardo o segredo do amor Olha, até oito da noite Caipirinha Pra as mulheres Viu? Lá no palácio De graça Não sei se até oito Até não Você destruiu minha vida Caipirinha Manhã tem palácio Alexei Meu passado Vamos lá Vamos invadir o palácio Amanhã Por isso vou partir de uma vez Porque sei Que ficando É um sofrimento Eu não posso lembrar que te amei Rodrigo Anil Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos talvez Rábis Elétrica com a gente O meu cajado Marituba Vida comprida Estrada Alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre No mesmo lugar Lilian Teus olhinhos Verdinhos Falam-me de carinhos E prometem amor Parceiro Felipe Mix Está aqui com a gente Com certeza Cara que divulga o excelente Michel aí Bora Felipe Que é a vida Que é a vida Enfim Ninguém nunca Jamais Há de amar Tanto assim Te peço Te peço Que não me deixes mais Se me deixares Sou capaz Sou capaz Sou capaz De morrer Ai Lilian Ela é boçada Valga Para mim és o mundo Um amor tão profundo Ninguém jamais Te dará É saudade A gente vai tocando Pra galera Aqui no acústico Vamos lá Vai sair meu irmão Bora Para João Cineira Ninguém pediu Pra nascer Que noia Olha o Cleiton O exemplo nós temos que dar Fala negão E temos que nos convencer Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais Pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Alô Felipe Mirimí Que vocês é pra ti O homem do enxerder Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava As meninas do charque Retemperado do som do amor O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas Cadê Denise? E depois de um longo beijo De enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Fala aí Buda Nike Vou andando pelas ruas Me escuro João Cílio Cineira Estou mentindo Valeu Te procuro em cada esquina E por onde passo Vejo teu sorriso Para baixinho Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida Sabá não deixa E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar De novo a vida E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos E aí saudade O homem do cheiro verde Do barreiro O rei do cheiro verde E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol Bora patriarca Míndia O vento passa Pega a corda Pega a corda o Cleidon Despertindo Alô Cleidon O coração Que você deixou Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos Acorda Acorda Cleidon Acorda Cleidon Acorda Cleidon Simples amante Hoje é seis da manhã Cleidon Tende um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Depois me diga Vai tela Até amanhã Vai tela E vai Eu queria ser bem mais Que amante Passe novo Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter Escada branca Aqui Não te preocupa Eu conto as horas Que faltam Pro dia que vem Não quero mais Dividir esse amor Com ninguém Fico pensando No que você Possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Como machuca Meu peito A dor de esperar Quero te amar Quero te abraçar Quero você só pra mim Só pra mim Senhora certa Pro fim Não quero ouvir Aniversário do Suco no Birica Adeus E aí negão 4K Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Alô irmão do Birica O tempo todo Quer ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais É Rodrigo Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E eu Só liguei com a gente Fala com o meu Fala já aqui E aí Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Joãozinho Cideral Ele dá valor E ao dormir Sozinho É este ver Em seus lençóis Abraça o travessando E vence nós Na impressão Irá sentir O meu calor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Pra me afogar Vivendo a paz Você vem Agora focando mais tarde Pega aquele x-estúdio Sem amor Lá no piola Bora Fala dormir E sonhe com nós Dois E mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Do texto Acordo Acorda o clençóis E ao dormir Tô falando Dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça o travessando 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 E aí tela Vai mulher Como é que é Pra onde você me levar É que é do som Falcão Eu juro Sei que vou gostar Bora mulher Pra onde você Por amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou O meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E assim A amiga Renata Multimarcas com a gente Para a Renata A marca que veste É a Letícia Pra molde Não posso mais Seguir sozinho Rômulo da Vileta Pra Rômulo E esse seu calor Pra onde for A sua estrada Agora Pulidor Pelo menos uma né Com você eu vou Na chuva O céu azul Tem que fazer os caras sorrir Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Tem meu coração No amor a crer Passando o Rodrigo A Nina com a gente Casal considerado Não posso mais Casal agora do amor né Tá aqui com o Michel Preciso Fala Rodrigo Fala Rodrigo Fala Rodrigo Nossa casal lá do Guamá Fala Rodrigo Fala Rodrigo Fala Rodrigo Pois eu só sou feliz Se você comigo está Com você eu vou Na suba o céu azul Pro norte ou pro sul Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Desquindo a ninfa mais lua Tomando fera por fera No entanto és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de cacara Corpo de fruta madura Olhos de serpente Saudade És todo mal na semente Que desejo em mim brotar És a sede mais ardente E se fez O jardim meu deserto Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal que me faz bem Para não ser Bala Coutinho No entanto és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de cacara Tens garras de cacara Corpo de fruta madura Olhos de serpente Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que desejo em mim brotar O jardim meu deserto Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És um mal Que faz bem Cada passo no ser Cada movimento E aí? A todo momento Só dá você Em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Meu amor, eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Ter você Pra mim E aí? O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto Eu estou atento Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode Passando o Fox Dos balões com a gente Para o Fox Saiu que indo embora Sabendo que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Aí trabalha Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Depois do Constantino Assalto Eu mais do que se vê E acima da bataria Um abraço de Márcio José Valeu Aí Rodrigo O telefone é fácil De dizer adeus É que esse tempo aqui Do Acústico Bar O telefone Velho cineral Do Acústico Bar Aqui ó Dos olhos Dez anos atrás O telefone Isso é pra baixinha do Sabá Bora E me dizer tudo isso Alô Falcão E ainda por si Me esqueceu Que você já foi minha Por telefone Desculpe mais Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe mais Vou desligar Renata Modas O telefone O telefone você não sente a minha dor E me desculpe mais E me desculpa do jeito de dizer alô O telefone O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia E aí Desculpe mais Desculpe mais Aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Transa Transa só por transa O beijo na boca Nem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu... Isso o Bonitor dançava Aqui no Acústico Bá na época Eu não quis te esconder Um sentimento tão bonito Para a Foxe Hoje mesmo vou te procurar E aí, Barrom Esquece ela, Barrom Falar de mim Sei que nem chegou Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Me diz agora o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Só arruma show, olha Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou E aí? De onde venho e pra onde vou Bora, Renata! De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Deixa eu abraçar o Joãozinho Do Cineral Ele só lembra aí Da Maria Uma palhoça A ladrão No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua E aí? Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Asas livres É massa É três As seins efeitos Ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam do fim Olha o Joãozinho Olha o Joãozinho Travado em tentar te esquecer Olha só Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo Japanês do amor Viu o Danai Eu sinto na boca O burro É o que eu sentia Sempre que eu beijava você Alô Cleito da Guarabara Aniversário mesmo Só sei que esse romance Que salve esse amor Amigo Marcelo Gabriel Martins E essa primeira dama O amigo Jorge E o Diego Agora é do Fox e dos Balões Se procurar o meu remédio é você Se procurar o meu remédio é você Perdoa por eu ter acreditado Eu posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não faço Eu não faço Passar a barra pra você É tarde de mim E o tempo Que serve amanhã Talvez Quem sabe né Quem sabe Quem sabe E aí nina O tempo tá Alô Rodrigo Tudo no seu lugar Lá do Guamajão Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Asas livres Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta E aí Loura Deixa na área Vai com o Michel Olha aí Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz E aí Tela Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém Esse universo Olha a Loura Furacã Vai Tela Vem te embora Duvido que ele faça Sobe na mesa Tela Que já fiz por você Eu pago pra ver Agora Tomara Que você tenha Feito a escolha Show a parte Vai Já que você diz que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz A tela da chave Liberada Vai Que você nunca Tomara Que ele nunca Faça o que você Me fez E a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me rejeir Paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Renata Só considerar O que você encontra É melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém Nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto Do que já Fiz por você E aí Eu pago pra ver Tomara Tomara Que você tenha feito Uma escolha certa Por aqui é o Catrinha Com a gente Que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Alô, Bubu Que você não Dia 4 Dia 4 Deu um vasto de saudade Não te vá de doido E perde Vai Da sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Mas me deixa em paz Não me preocupe Fala de amor Fala de amor E aí, pólvora Quero te dizer amor Bora Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Irmão do que será Esse amor Que já não pede Mais nada Que se apega À razão Pra não ter fim E aí, telegrafão Não se acende o olhar A cada gesto seu É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor Que já não pede Mais nada